Bora lá atualizar a notícia pra você de DogeZilla, beleza? Uma reflexãozinha interessante, tá? Olha só, nesse meu último vídeo onde eu digo DogeZilla surpreendeu e ignorante, tem uma coisa interessante a se dizer, que é esse comentário do Maurício P. Do jeito que a DogeZilla tá indo, ou melhor, do jeito que tá indo esse foguete DogeZilla, vai achar muito petróleo. Essa frase, ela tem um duplo sentido muito forte, né? Aí que vamos pensar e refletir, do jeito que a DogeZilla tá indo, vai achar muito petróleo. Ambiguidade, duplo sentido, beleza? Do jeito que tá indo, achará muito petróleo. Isso pode ser, pode significar, fala dele, do jeito que vem caindo, né? Esse foguete, ao invés de subir, ele cai, né? Do jeito que tá caindo, a única coisa que ele vai achar é petróleo, né? É se afundar lá pro fundo do oceano e acabar achando petróleo. Comentário negativo esse, né? Agora o comentário positivo, do jeito que tá indo, achará muito petróleo. Petróleo o quê? Riqueza, né? Então, do jeito que ele anda progredindo, ele trará muitas riquezas. Entre esses dois comentários dele, eu prefiro ficar com o comentário positivo. Que é do jeito que tá indo, achará, né? Petróleo, não trará muitas riquezas, né? O Tucker, ele veio passando por momentos complicados no início do ano aí de 2022. Normal, porém, o projeto tá em curso, tá? Os projetos tá em curso, já tava pra entrar em curso todos em 2022. O ser humano é tão impaciente quando ele vê um projeto escrito ali, ele pensa que tem que ser no tempo dele lançar na hora dele. Então, né? Tem ser humano que é assim, a maioria, digamos, né? Aí começa o xilique, né? Que investe, cai, cai, cai. Quando, na verdade, o Bitcoin também tá caindo, tá tudo caindo, despencando, né? É o mercado extremamente em queda. E aí, o cara, ele consegue se ficcionar em DogeZilla. Entra num momento errado, investe lá em cima. Aí, lá embaixo, ele tá chorando porque ele tá perdendo. Enquanto eu percebi que também no comentário dos meus vídeos tem uns que investe lá em cima. E quando tá lá embaixo, ele acha mais um motivo pra investir mais ainda. Então, isso é perfeito, isso é magnífico. O cara que tem visão, o cara comprou lá em cima, beleza. O cara tá perdendo, foi lá pra baixo. E o cara, opa, aqui, aqui embaixo, é uma chance que eu tenho de comprar mais, né? Porque quando ir lá pra cima, aonde eu comprei da primeira vez, e passar de lá de cima, eu vou tá ganhando em duas, três, quatro vezes. Vai ser uma maravilha de ganho. Por quê? Simples. Porque tem três meses de existência e já tem 300, quase 300k de titulares. Simples. O token tá subindo. Então, daqui a um mês vai ter quanto? E quando explodir, começar a explodir por aí de novo, vai ter mais quanto? E quando começar a cair na boca do povo, vai ter mais quanto? Quando entregar uns projetinhos, vai ter mais quanto? Então, é uma chance e oportunidade, ao mesmo tempo, de um futuro futurista, né? Não posso falar um futuro tão próximo, até porque são 69 sextilhões. Mas daqui a um tempo, o ganho será absurdo. Lembre-se. Fornecimento é enorme, fornecimento é enorme. Então, é só deixar de canto, guardadinho, de cantinho, quietinho e deixar o tempo arder. E é isso. Eu queria falar sobre aquele comentário maravilhoso mesmo. Extremamente duplo sentido. Sentido negativo e sentido positivo. Porém, eu ficarei com o sentido positivo. O sentido positivo. Dogezilla, petróleo, sinônimo de riqueza. E é isso. Seu comentário também é importante. Então, comente para que possa trazer reflexões aqui para este canal. E é isso. Marcelo Peck, um abraço. Um abraço aqui para Marcos. Um abraço para Silva. Um abraço para Donald. Um abraço para Rafaela. Para Ailey, para Camila, para Bonnie, para Rivera, para Alejandro, para Thomas, para Silva. Um abraço aqui para John. É isso. Bora lá, permanecendo. Um abraço aqui para Luciano. Um abraço para Royal. Um abraço para Rodrigo. Novamente Rafaela. Silva. Aquela rapaziada toda de novo. Kelvin. Camila. Dessa vez tem Boyce. Boyce. O Thomas com H. O Donald. O Cora. A Cora, né? Cora. Cora Clara. Bonnie. E meu amigo John Marcos. E é isso. Um abraço para Carlos. Um abraço para Barim. E um abraço para Inácio. Lembrando que seu comentário é de extrema e força para esse canal. Então, não deixe de comentar e curtir os próximos vídeos. Beleza? Eu conto com você. Fui. Fui. Fui.